Em 2021, o perfeito será visto em você. Senhor, meu nome é Glaucia, sou uma das ministras dessa casa e é uma honra servir o corpo de Cristo. Eu quero honrar a vida do apóstolo L pelo envio, também da profeta Camila, pelo apoio, pela confiança. E nós vamos hoje, meus irmãos, dar continuidade a essa série de duas ministrações a respeito do livro do apóstolo Lucas Marques. Alguém aqui adquiriu o livro? É muito bom, é muito bom. É um embasamento muito profundo daquilo que nós estamos falando aqui em duas quintas-feiras. Com todo o fundamento da palavra, com tudo aquilo que vai nos encher e capacitar e traz revelação para a nossa vida a respeito desse assunto. Amém? Eu vou convidar você a abaixar a cabeça, só para nós iniciarmos com mais uma oração. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, tão rica que temos. De estar, Senhor, mais uma vez aqui para aprender de Ti, para receber porção dobrada da Tua palavra. Senhor, agora, neste momento, te pedimos que os nossos olhos espirituais, Senhor, sejam abertos. Que o nosso coração seja uma terra fértil, Senhor, para receber a semente da Tua palavra. E que essa semente, assim como a Tua palavra diz, que ela venha germinar e produzir muitos frutos. Assim cremos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem esteve aqui ou assistiu a administração da profeta Camila? Muito bem. Foi muito bom, não é? Na semana passada, a profeta Camila começou a passar os fundamentos, os fundamentos a respeito do que nós podemos fazer, do que pode ser feito, para que a nossa palavra venha se transformar numa arma poderosa em Deus. Então, ela iniciou ali o livro do apóstolo Lucas Marques, trazendo de forma bem precisa, fundamentos, quem estava aqui ou quem assistiu, vai lembrar que, se você não viu a primeira parte, está gravado, também você pode assistir pela TV Rica. Então, ela começou, iniciou com os fundamentos a respeito do que é a palavra. Então, a palavra é a palavra de Deus, que é a base da nossa fé, é a palavra de Deus. Mas não é somente a palavra escrita, não é somente uma palavra, um texto escrito. Nesta palavra tem poder, nesta palavra tem o próprio Deus, ela é o próprio Cristo, o verbo encarnado, se fez carne e habitou entre nós, ele é a palavra, o próprio Cristo. E essa palavra habita dentro de mim, habita dentro de você. A palavra do Senhor diz que nós todos recebemos, Paulo fala aos corintios, que nós recebemos a plenitude de Cristo em nós, nós temos, nós devemos acessá-la. É assim que a palavra diz. Na semana passada, a profeta Camila disse que quando nós confessamos a palavra, dentro de determinadas situações, adiante de determinadas situações, é como se nós trouxéssemos o próprio Cristo para aquele cenário. Vocês lembram disso? Isso é muito forte, não é? Isso é muito forte. Diante de determinadas situações, quando eu confesso a palavra, e o que é confessar? É dizer o que Deus diz. Confessar é dizer o que Deus diz. Vem do termo homologeo, uma palavra grega que diz homologar. Quando eu, diante de determinada situação, digo o que está nessa palavra, falo o que Deus diz a respeito daquilo, a respeito da minha vida em relação àquela circunstância, eu estou homologando, eu estou confessando a palavra, estou dizendo o que Deus diz. E fazendo isso, estou trazendo Jesus para aquele cenário, para aquela situação. Muitas vezes nós lutamos sozinhos, não é verdade? Diante de determinadas situações, nós ficamos buscando saída, sendo que nós temos a palavra. A profeta Camila também falou sobre a palavra em nós. Deus criou o mundo dizendo, haja luz, haja, pela palavra. Depois a palavra se encarnou, se materializou, próprio Cristo. O próprio Cristo em corpo aqui, a palavra manifestada, materializada. E agora, ela se materializa, a palavra, o próprio Cristo se materializa através da minha vida e da sua vida. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Nós somos os responsáveis por trazer Jesus para as situações. Nós temos a palavra e podemos confessá-la diante das situações, trazendo o próprio Cristo para aquilo, para que a pessoa, nós mesmos, ou as pessoas, não se tornem vítimas das circunstâncias. Muitas circunstâncias acontecem com a gente, muitas situações que nós não queríamos que acontecessem. Nós estamos nesse mundo. Esse mundo tem muitas coisas que não desejaríamos que acontecessem, mas acontece. E quando nos acontece, nós temos uma opção, duas, dois caminhos. Ou você aceita o veredito das circunstâncias, ou você ouve e reproduz. É verdade, está ruim mesmo, eu ligo a televisão, é pandemia, é verdade, meu Deus, Ford foi embora. É verdade, desemprego, meu Deus, você pode ou aceitar isso, confessando incredulidade na sua vida. Ou você pode manifestar a palavra e colocar Cristo naquela situação e não ser vítima daquela circunstância. Aí você confessa a palavra. Isso nós ouvimos da profeta Camila na semana passada. Agora, meus irmãos, por que que muitas vezes as pessoas são realmente sim vítimas das circunstâncias? Por que que muitas vezes as pessoas são? Por causa da total falta de conhecimento de quem Deus é, da sua natureza. De quem nós somos em Cristo, da nossa posição. E falta de conhecimento da sua palavra. A falta de conhecimento da palavra do Senhor, do que Deus diz a nosso respeito, de quem eu e você somos, de quem Ele é. É que muitas vezes nos torna, muitas vezes vítimas das circunstâncias. Pessoas que começam ali a rodar em torno de si mesmo sem achar uma saída. A falta do conhecimento dessa palavra. Agora, eu queria fazer um parênteses aqui antes de continuar. Não é simplesmente pegar frases da Bíblia e falar. Por que isso tem muita gente que faz? Os irmãos vão lembrar que tem muitos palestrantes aí na internet, na televisão, né? Muitos palestrantes que cobram caríssimo por palestras de, eu chamo, perdoe, eu chamo de animadores de auditório. Enfim, é um ramo aí dos palestrantes que pegam frases e muitas vezes versículos da Bíblia e fazem as pessoas repetir com uma ênfase. Já viram isso? Esse será o melhor ano da sua vida. Oh! Fazem as pessoas repetirem, repetirem, para que a vida delas flua. Apenas esqueceram de uma coisa. Apenas esqueceram de que pode ser até verdade aquilo que eles estão falando. Muitos até usam versículos da palavra, mas isso funciona para quem está em Cristo. É a partir de Cristo. Cristo é o manancial da vida. Cristo é a própria palavra. Cristo é a posição onde nós estamos. Paulo dos Efésios diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Fala que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Então, é a partir de Cristo. Cristo é a fonte. Aí sim, com esta palavra dentro de nós, com a revelação da palavra do Senhor, sabendo quem Ele é, quem nós somos nele, aí sim fazemos uso da palavra. Aí temos autoridade. A profeta Camila falou na semana passada sobre a autoridade. É diferente o que a pessoa fala, soa diferente, tem um peso diferente dependendo da autoridade de quem fala. Ela até usou um exemplo, né? Que se o médico disser, o piloto disser, a partir desse momento suas vidas estão nas mãos de Deus, vai ter uma reação, vai ter um peso aquela palavra. E aqui na igreja você ouvir isso do pastor, vai ter outro peso, não é verdade? No avião, ouvir isso vai ser uma gritaria, um pavor. O peso da palavra vem de acordo com a autoridade de quem fala. Então somente os nascidos, de novo, somente aqueles que foram tirados do império das trevas e resgatados para o Filho e levados, transportados para o Filho do teu amor, somente aqueles que estão em Cristo, tem a autoridade de Cristo e usam a palavra e mudam as circunstâncias. Nós, 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 eu e você, temos a palavra e a autoridade otorgada por Cristo. É por causa de Cristo, não é por causa de mim, nem de você. É por causa de Cristo que temos a autoridade para usar essa palavra. O apóstolo no seu livro, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que Jesus, é aquele texto, que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 3 fala, Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Vamos para a palavra. Hebreus 4,14, diz assim. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, nós, conservemos, conservemos firmes a nossa confissão. O autor dos Hebreus diz que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. E se ele é isso, então conservemos firmes a nossa confissão. No antigo pacto, no Velho Testamento, como era que funcionava essa questão do sumo sacerdote? O sumo sacerdote era aquele que aproximava o homem de Deus. E eliminava a distância que existia entre o homem e Deus. Através do quê? Através de um sacrifício de um animal. A pessoa trazia o animal, ele então matava ali, fazia o sacrifício, oferecia a Deus. E dessa forma ele aproximava. A pessoa passava a ter uma comunhão com Deus a partir daquela aproximação que foi feita por intermédio daquele sacrifício. Esse era o ofício de milhares e milhares e milhares de tempos que os sumos sacerdotes do antigo pacto faziam. Aí o autor de Hebreus diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Mas ele é Jesus, o sumo sacerdote de um sacrifício que vem de um sacrifício perfeito e eterno. Hoje em dia já não é mais necessário oferecermos animais. Hoje em dia não é mais necessário oferecermos um sacrifício que era imperfeito. Durava até a página 2. Depois tinha que trazer outro animal para oferecer novamente. Era só até a página 2. Mas Jesus, o sacrifício perfeito, hoje sumo sacerdote, diante de Deus, intercede por nós. Constantemente temos uma comunhão ininterrupta com o Senhor, com Deus, por causa de Cristo. Porque Ele é o nosso sumo sacerdote que nos aproxima de Deus. Mas será que nós temos cumprido a parte do versículo? Que se temos ou não conservado firmes a nossa confissão? Em Mateus 10 e 32, Jesus disse assim, Se o confessamos, Jesus disse que se nós o confessássemos diante dos homens, Ele nos confessaria diante do Pai. Mas se o negássemos, Ele também nos negaria. Veja essa palavra que Jesus está fazendo um pacto condicional com os homens ali. Explicando para os discípulos. Era um pacto condicional. Veja a condição. Se vocês me confessarem diante dos homens, eu confesso diante do Pai, vocês. Se vocês me negarem diante dos homens, então eu também negarei vocês diante do Pai. O nosso sumo sacerdote. Olha bem essa palavra, meus irmãos. É condicional. Depende da nossa, dependendo da nossa confissão. Dependendo do que nós falarmos aqui, do que nós confessamos, é uma condição. Depende do que nós confessamos aqui, Jesus confessa lá ao Pai a nosso respeito. É uma condição. E isso está envolvendo negar ou não a Ele. Agora, como que nós negamos a Cristo? Muitas vezes a gente pensa que negar a Cristo é você passar por uma situação que alguém vai perguntar assim. Negue a sua religião. Negue seu Senhor. Ah, não, eu não vou negar. Não. Não, não. Não precisa nem chegar a esse ponto que nós ouvimos falar no Oriente Médio. A respeito de negar ou não a Cristo e salvar ali a sua pele. Muitos cristãos morrendo porque não negaram a sua fé. Não, não se trata somente disso esse versículo. Negar a Cristo, muitas vezes, e na maioria das vezes nas nossas vidas, é confessar outra coisa a respeito do que nós vivemos, que não seja o que Deus diz. Quando nós confessamos outra coisa que não a palavra de Deus, nós estamos negando ao Senhor. E o pacto que Ele fala aqui é condicional. É condição. Se nós o negássemos, Ele também nos negaria diante do Pai. O apóstolo Lucas Marques escreveu uma frase, eu vou ler pra você. É assombroso, preste atenção. É assombroso pensar que uma confissão de incredulidade nos fecha todo o acesso ao trono do Pai. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Você ter o acesso ao trono da graça, ao trono de Deus, fechado, negado, por causa de ter negado a Jesus aqui, por meio de uma confissão, que não era a palavra que Ele fala. Isso é muito grave. Por isso, nós não podemos ser irresponsáveis com aquilo que nós falamos. Nós não podemos ser irresponsáveis porque não são palavras jogadas ao vento. Não são meras palavras. Não são palavras sem valor. Na semana passada, a profeta Camila disse, as nossas conversas devem subir ao nível da palavra de Deus. Nós devemos falar o que Ele fala. Nós devemos estar cheios da sua palavra para manifestar em todo e qualquer ambiente aquilo que Deus fala. Nós devemos governar as circunstâncias e não sermos governados por elas. Como nós governamos as circunstâncias? Confessando a palavra. Diante de uma circunstância contrária. A palavra do Senhor diz, o justo viverá pela fé. Então, se é pela fé, já não é mais pelo que eu vejo ou pelo que eu sinto. Não tem nada a ver com os meus cinco sentidos. Já não tem mais nada a ver com aquilo que está diante dos meus olhos. É pela fé. É porque eu creio no que Ele disse a meu respeito. Quem eu sou com Ele? Quem Ele é em mim? Ele habita em mim. O justo vive pela fé e não por aquilo que Ele vê. Se nós abrirmos os nossos olhos naturais e prestarmos atenção nos noticiários, nas coisas da nossa volta, nos assuntos que se conversam hoje no mundo, você fica desesperado, naturalmente falando. A palavra do Senhor diz, o justo viverá por fé. E fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas você já tem certeza que está lá. O pastor Facundo Alegre, numa das palestras dele que eu assisti, para os teens, ele disse assim, que essa nossa vida aqui, quantos anos nós vamos viver? 70, 80, 90, 100? Essa nossa vida, ela é apenas um trecho de uma história que na eternidade já teve começo, meio e fim. Em Deus já está tudo pronto. Em Deus já está tudo resolvido. Nós estamos vivendo apenas uma parte. Isso é viver por fé. Isso é saber o fim da história. Isso é ter paz. Paz é a certeza de que tudo vai ficar bem. Isso é viver por fé. Mas como eu vou governar as circunstâncias e não ser governado por ela? Se eu não manifesto a palavra. Se eu não confesso a palavra. Se ao invés disso, de confessar a palavra diante de uma adversidade, eu confesso em credulidade. Como que eu confesso em credulidade? Eu ligo a notícia, ligo o noticiário, o jornal, vejo lá quanta coisa. É morte aqui, morte, tantos mil, tantos sofrendo, tantos... Não vamos negar que isso está acontecendo. Mas é permitir que aquilo tome conta de mim e abrir a minha boca para dizer, é, está ruim mesmo. Ali eu estou confessando em credulidade. É nesse momento que a minha boca tem que dizer o que Deus diz. Tem que falar o que Deus fala, tem que homologar aquilo que Deus fala. É nesse momento. Nesse momento. A Bíblia fala que a palavra é a espada do Espírito. Os irmãos lembram desse texto, Efésios 6. Fala sobre nós tomarmos a armadura de Deus. Então tem lá o capacete da salvação, a coraça da justiça, o cinto da verdade, os pés da preparação do Evangelho, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra. É assim que o texto de Efésios diz. Então vejam os irmãos que todo o aparato dessa armadura que o escritor de Efésios, Paulo, diz. Tome, revista. É para vocês essa armadura. É para nós todos essa armadura. Para que nós possamos lutar, não contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Isso é para mim e é para você. Mas todo o aparato dessa armadura, ela é de caráter defensivo. Pés, calçados, escudo para se proteger, capacete para se proteger, couraça para proteger o peito aqui, as partes vitais da vida, do corpo. Sim, cinto da verdade. Todos esses aparatos, eles são de natureza defensiva. O único aparato que a Bíblia diz que é de caráter ofensivo, que é para ferir, não é defensivo. Que é para ferir, é para introduzir, é para ir. É a espada. É a espada, e o apóstolo Paulo fala, a espada do Espírito, que é a palavra. Então Paulo ali já dá uma dica de como nós devemos usar a palavra como espada. E ela é a espada do Espírito. O Espírito está ali com potência para nos defender. Nós todos nascidos de Deus. Nós todos com o Espírito recriado. Nós sabemos que o Espírito Santo habita no nosso espírito humano. E ali ele está pronto para lutar conosco, para derrotar os nossos inimigos. E de repente vem o inimigo e lança uma flecha. Você vai com o escudo da fé. E aí na hora que ele baixa a guarda, é a hora de você abrir a boca, confessar a palavra e ir com a sua espada. E municiar o Espírito para que ele destrua o seu inimigo. É nessa hora que nós devemos abrir a boca para confessar a palavra. É uma luta. É uma luta espiritual que muitas vezes nós não percebemos. Nós percebemos aqui, no metro quadrado nosso. Ai, um problema aqui. É um problema lá. Ai, uma reclamação de um vizinho. Ah, não é isso. Paulo diz, nós não temos que lutar contra carne ou sangue. Mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. São setas de dúvida que o inimigo lança. São setas malignas que ele lança na nossa vida. Para minar a nossa vida. Para que a gente venha parar na carreira da fé. Na nossa carreira de fé. Para que a gente venha desistir no meio do caminho. E a Bíblia nos municia. Nós não devemos dar munição ao inimigo. A Bíblia é quem nos arma, nos municia. Nessa hora, pegue a espada e use a palavra para derrotar a circunstância. Use a palavra contra aquela seta, aquela flecha maligna que quer trazer desânimo. É a palavra. Como Jesus venceu na sua tentação no deserto, meus irmãos. Quando o inimigo veio rodeando, rodeando. Olha, você não é filho de Deus? Está aqui, pedras aqui. Olha, pula daqui. Ele não disse que ia salvar você? Você não é o todo poderoso? Pula daqui. Jesus bateu boca com ele? Não. Jesus o xingou? Jesus quis entrar numa questão lógica e racional com ele? Não. Jesus todas as vezes que o inimigo o procurou para lançar setas. A resposta de Jesus era, está escrito. É a palavra. E o inimigo bateu em retirada. Essa é a nossa frase. Essa é a nossa frase. É o que nós temos que dizer diante das circunstâncias. O que Deus diz a meu respeito. Está escrito. Nós cantamos aqui, escudo. Ele é nosso escudo. Ele é nossa força. Ele é nossa porção. Então, quando nós passamos por situações e que nos sentimos todos desamparados, a palavra vem. Porque Jesus disse, o Espírito Santo, que vai habitar vocês quando eu subir, vai lembrar vocês de cada palavra que eu disse. E o Espírito Santo, nessa hora, diz, ele é seu escudo. E você lança a palavra. Ele é meu escudo. Ele é minha fortaleza. Eu não vou sucumbir. Ele tem cuidado de mim. Ele é o muro que saca a cião. A palavra. Eu vou contar uma experiência pessoal, um testemunho pessoal para os irmãos. Há mais ou menos, é um pouco mais de um mês atrás. Um pouco mais de um mês atrás, nós tivemos um diagnóstico médico a respeito do meu pai de câncer. Nós fomos o médico e ele tinha uma certa desconfiança por causa de alguns exames que já vinha feito. Então, nós fizemos mais exames solicitados e levamos para o médico dar o diagnóstico final. Eu fui com meu pai e pedi que a minha irmã fosse depois do trabalho, porque eu, pensando comigo, olha as setas, eu não vou aguentar. Se ele disser que é câncer, se ele disser que é uma coisa grave, eu não vou aguentar. Eu vou sucumbir. Então, eu falei para minha irmã, vai encontrar comigo para eu não estar sozinha nesse momento e ouvir o médico. E daí, já foi e o médico abriu o envelope, realmente é câncer, numa escala que a medicina tem de agressividade de câncer. De 5 a 10 do meu pai é 8 e as notícias foram essas. E eu fiquei muda, transpassada. Sabe quando a dor transpassa você? Você não sente, não sente, não dissente. Eu fiquei assim na sala. E daí, quando nós fomos saindo, ele pediu mais exames para definir o tratamento a partir de então. Quando nós saímos da sala, eu tive uma ideia. Eu falei para minha irmã, vai você com o pai e eu vou, porque ela veio em outro carro, e eu vou para as clínicas para ver já os orçamentos, ver como é que é o exame e tal. Na minha cabeça ficava girando aquilo assim, ó, fica sozinha, que você precisa ficar sozinha, que você precisa chorar. Você vai desabar. Fica sozinha porque você precisa chorar. Você não vai chorar na frente do seu pai. Você vai desabar, é câncer, é câncer, é câncer. Ficava gritando aquilo na minha cabeça. E eu então falei para minha irmã, vai, leva o pai, eu vou. Eu entrei no carro, o carro dela estava assim na minha, né, na contramão minha. E aí eu dei tchauzinho. A hora que ela passou com o meu pai, eu respirei. Coloquei a mão no volante e falei assim, é câncer. Irmãos, quando eu disse isso, eu fui para o carro para desabar. A minha cabeça estava assim. Quando eu disse isso, o Espírito Santo disse aqui uma voz dentro de mim. Salmo 139. Ele só não falou o salmo, mas ele disse o salmo. Deus tem todos os seus dias contados no seu livro. Antes de cada um deles houvesse. Antes que cada um deles houvesse. Quando aquela voz doce falou aquilo dentro de mim, eu estava muda. Mas uma paz tão grande me invadiu. Mas uma alegria tão grande me invadiu. Que eu comecei a apertar o volante e eu ria. E então eu abri a boca e disse, meu pai vai viver tudo aquilo que o Senhor tem para ele. Se ele determinou no seu livro doença nenhuma, doença nenhuma leva meu pai. Fora daquilo do que Deus determinou para ele. E eu fui com meu carro rindo, rindo, rindo. Quando eu li esse trecho aqui no livro do apóstolo Lucas Marques. Eu falei, foi isso que aconteceu comigo. Eu não tinha percepção. Foi isso. É a espada do Espírito que tirou os meus inimigos dali daquele carro. Quais eram os meus inimigos? Medo, o desespero, o pavor, a falta de esperança. Eu fui alegre. Eu fui alegre. E eu louvava o Senhor no carro, indo lá para a clínica no centro. E eu dizia, obrigada Senhor. Obrigada. Porque eu estou vendo agora o que é aquele texto que diz a paz que excede todo entendimento. É fora do entendimento. Não existe razão para ter paz. Mas eu estou experimentando. Obrigada Senhor. É a palavra. É trazer Cristo para as situações. É confessar a Cristo ali diante das situações. É a palavra. O poder da palavra. Diante de circunstâncias nós não podemos soltar incredulidade. Uma vez os discípulos perguntaram para Jesus. Por que nós não conseguimos expulsar o demônio daquele menino? E Jesus disse claramente, por causa da incredulidade de vocês. Por causa da incredulidade. Vejam meus irmãos, que lá nos evangelhos tem alguns textos assim ó. E Jesus não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Incredulidade paralisa. Paralisa sua vida. Paralisa você na sua carreira de fé. Paralisa você na sua vida. Nós não podemos declarar a incredulidade. Porque a fé, nós vivemos de fé, nós que somos justos. Ela é feita tanto de incredulidade. Perdão irmãos. Tanto a fé quanto a incredulidade é feita de afirmações. Se você vive por fé, faça afirmações de fé. Agora, se você fizer afirmações de incredulidade, a dúvida vai tomar conta de você. Aí você vai viver frutos daquilo que você disse. Frutos da incredulidade. Provérbios 18 e 20 diz, Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produz os lábios, ele se satisfaz. Você vai viver exatamente, é isso que diz a palavra. Você vai viver exatamente daquilo que você fala. E continua. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Será que nós temos levado vida ou levado morto aos ambientes? Será que eu tenho cheirado vida nos ambientes? É o bom cheiro de Cristo que eu tenho levado com o meu falar, no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente familiar, na minha vizinhança? Ou é cheiro de morte que eu tenho levado? Dependendo do que eu falo, é isso que diz o texto. Dependendo do que eu falo, é a minha vida. Deus nos fez transformadores de ambientes. Nós levamos vida aos ambientes. Essa é uma responsabilidade da igreja. Jesus fez o trabalho, ressuscitou, foi embora. E agora nós somos o seu corpo. Então nós alcançamos quem ele quer alcançar. Nós chegamos aonde ele quer chegar. Ele é o cabeça, ele é o governo, ele comanda. Então nos lugares e nos ambientes que nós estamos frequentando, nós devemos transformar os ambientes. Através da palavra. Guarde isso com você. Você é transformador de ambientes. Seja qual for o ambiente. É péssimo? É ruim? É promíscuo? É, meu Deus, o meu trabalho é terrível? Você é transformador de ambientes. Mas por quê? Porque eu porto a palavra. A palavra habita em mim. Aonde eu chego e abro a boca, confesso a palavra, eu trago Cristo para o ambiente. E contra Cristo, nenhuma treva resiste. A treva tem que bater em retirada quando Cristo chega. E quem leva? Eu. Eu e você. Eu e você levamos Cristo aos ambientes. Quando Deus soltou a sua palavra lá no início, na criação. Ele colocou ordem no caos. Ele ordenou todas as coisas através da sua palavra. E é isso que é a nossa responsabilidade como corpo de Cristo. Ordenar as coisas, o caos, através da nossa palavra. O que é a nossa palavra? É Cristo. O verbo encarnado é Cristo. Em Isaías 55 e 11, o Senhor fala. Nenhuma palavra que sai da boca de Deus voltará vazia. Não tenha dúvidas disso, meus irmãos. Não tenha dúvidas daquilo que você fala que produzirá frutos. Na hora, às vezes você fala para um parente. Às vezes você fala a palavra para uma pessoa querida. E aquela palavra parece que passou e você diz, ah, soltei a palavra. Está aqui na palavra. Confie naquilo que Deus diz. Homologue aquilo que Deus diz. Nenhuma palavra de Deus voltará vazia. Ela produzirá frutos. Creia nisso. Ah, mas eu não estou vendo. Parece que a pessoa não muda. Parece que não quer nada. Nada. É por fé, não é por vista. É por fé. Creia no que a palavra vai fazer. No que ela vai produzir. A palavra que nós confessamos, ela é um instrumento para atar e desatar. Isso a palavra fala bem claramente no Evangelho. Jesus fala, olha, tudo que vocês ligarem no céu, ligarem na terra, será ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. Então veja, muitas vezes nós oramos errado. O poder para desligar coisas e ligar coisas na terra não está no céu, está na minha e na sua boca. A palavra, a palavra, introduza a palavra. A palavra é o próprio Cristo e ela é transformadora. Ela não volta vazia, ela tem poder. Nós devemos pesar muito as nossas palavras. O apóstolo Paulo diz aos Efésios, não saia da sua boca nenhuma palavra que não seja proveitosa para trazer edificação a quem ouve. Presta atenção no que você tem falado. Presta atenção nas coisas que você tem repetido dos outros. Eu ouço e transmito. Presta atenção, é você que está falando. E você é portador de vida, não é portador de morte. Você é portador de vida. Nós devemos tomar muito cuidado, meus irmãos, com as conversas que nós temos. Essa é uma parte que falou muito comigo no livro. Tome muito cuidado com as conversas. Sabe por quê, meus irmãos? Quando diz para mim assim, Gláucia, fale a palavra. Eu vou estar sozinha e vou falar a palavra. Eu declaro a palavra. Ah, Senhor, tudo pode. Senhor, Tu és a minha fortaleza. Tu és o meu escudo. Aí é fácil. É uma luta comigo mesma. Não é verdade? Mas aí, quando eu estou conversando com alguém, muitas vezes a pessoa vem conversar comigo, com você, e ela vem falar de problemas. E ela começa falando dos problemas, e mais problemas, e mais problemas, e mais problemas. E nós, meus irmãos, muitas vezes temos um problema. O problema é nosso. Nós queremos ser simpáticos com quem está falando. Para não desvalidar, não sei se existe essa palavra, né? Tem validar, desvalidar a dor que a pessoa está sentindo e que está manifestando. Muitas vezes, na nossa conversa, nós queremos ser simpáticos com as pessoas. E agradar as pessoas, né? Ela fala de problemas, olha, porque está difícil, porque o serviço está péssimo, porque também se pedir conta, não tem mais serviço. É verdade. E a gente, para ser simpático, a gente vai dizendo, é verdade mesmo, está muito difícil. Nossa, você viu mesmo, a Ford saiu do Brasil. Nossa, quem que esperava isso? E a outra pessoa vai e diz também, mas problema. Então, você viu quanta gente doente? Você viu como é que estão os hospitais? Está faltando leite. É verdade, eu vi mesmo na notícia. Cuidado, meus irmãos, com as suas conversas. O Senhor disse que nós somos os transformadores de ambientes. E muitas vezes, nós estamos errando nas conversas que temos. As pessoas, quando trazem dor para nós, se você não tomar cuidado e observar, abre os seus olhos espirituais. Se você não tomar cuidado e observar espiritualmente o que é que está acontecendo, você pode ser preso num laço. O apóstolo Lucas Marques diz, conversas criam laços. E de repente, você se vê num emaranhado de problema, num emaranhado de desânimo. Você já conversou com gente assim? Que você fica cinco minutos com a pessoa e sai, parece que ela sugou todas as suas forças. Vampiro. É um desânimo que desabou em cima de você e você sai de lá triste. Às vezes, você chegou feliz e você sai de lá triste. Cuidado, conversas criam laços. E nós fomos chamados para transformar ambientes. Nós não fomos chamados para ser simpáticos com ninguém. Não é para ser chato ou antipático, né? Tem o xiita e o chaato. Não é para a gente ser chato. Não é para ser antipático. O que o apóstolo Lucas Marques bem disse nesse livro, é que é... Ele disse bem assim, vou dizer claramente. As pessoas não precisam de simpatizantes. As pessoas precisam de substitutos. O que é que as pessoas querem? Quando alguém vem trazer uma dor para você. Quando alguém vem trazer um problema para você. A pessoa quer que você pegue aquela dor e tire a dor dela. Certo? Você pode fazer isso? Quem pode fazer isso? Cristo foi o substituto. Isaías diz que ele levou sobre ele todas as nossas dores. Todo sofrimento foi levado sobre ele no madeiro, na cruz. Ele é o substituto. Então, quando alguém traz uma dor para você. Você não simpatize com a dor. Fica ali aumentando o problema. Você traga o substituto. Confesse a palavra e traga Cristo para aquele ambiente. Mostre a solução. Mostre que há solução em Cristo. Que há saída em Cristo. Manifeste a palavra. Use a palavra. Confesse a palavra. Não seja apenas simpático. Não se prenda a esse laço. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes. Escute isso que eu vou falar para você. Isso que falou primeiro comigo. Falou primeiro comigo. Porque muito disso tem a ver com a nossa personalidade. De não confrontar as pessoas. De ouvir e ficar ali. Falo, não falo. Falo, não quero desagradar. Isso falou primeiro comigo. Porque é da minha personalidade pacata, serena. Primeiro, essa palavra falou comigo. Muitas vezes eu estou agradando as pessoas. E desagradando a Deus. Nas minhas conversas. Porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradá-lo. Quem eu vou preferir agradar? A pessoa. E eu não vou resolver nada do problema dela. Eu vou apenas ficar alisando e falando em credulidade com ela. É, realmente o problema está grande. É, realmente está difícil. É, a situação do país está terrível. É, ou eu vou trazer Cristo ali. Agradar ao Senhor, trazer fé, gerar fé no coração dela. Nós somos transformadores de ambientes. Quando abrimos a nossa boca e confessamos a palavra. Cristo é o próprio verbo encarnado e é liberado. Traga a palavra. Traga Cristo. Para qualquer situação. As nossas orações também tem que mudar. Preste atenção nas suas orações. Vamos prestar atenção nas nossas orações. Muitas vezes as nossas orações, nas nossas orações, a gente fica falando de problemas. Orando problemas. Orar problema não é a resposta. A gente fica... Oh Senhor, meu Deus, está vendo isso, Senhor? Está vendo aquilo? Oh Jesus, como está a luta, está grande, Senhor? Meu Deus, a necessidade, a escassez, Senhor? A doença, meu Deus. Muitas vezes as nossas orações são assim. Mas o Senhor Jesus nunca nos ensinou a orar, fazer uma oração de choramingos e lamentos. Não foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou a orar? O apóstolo Lucas Marques diz assim. A oração é o nosso direito legal para estabelecer a vitória de Deus e levar soluções divinas aos lugares de necessidade. Entendeu, meu irmão? Vou falar de novo. A oração, minha e sua oração, é o nosso direito legal, é o que nos dá legalidade para estabelecer a vitória de Deus e levar soluções divinas aos lugares de necessidade. A oração serve para isso. Para levar soluções divinas aos lugares em que há necessidade. A pessoa vem e fala um problema para você, começa a lamúria, começa o choramingo, porque ela está sem esperança. Ela precisa não de um simpático, ela precisa de um substituto. E Cristo é esse substituto. Tira toda a dor, tira toda a tristeza e troca isso por alegria, por esperança, por vida. E nessa hora é que você pode dizer, vamos orar, vou orar por você. E nessa hora nós não vamos ficar choramingando. Oh Senhor, está vendo esses problemas que a tua filha disse? Não, nós vamos declarar a palavra em oração. O Senhor Jesus nos ensinou a trazer resposta nas orações. Orações não são feitas para ser uma lista de lamúrios e choramingos. É o nosso direito legal de levar soluções divinas aos lugares de necessidade. Em Romanos 10 e 8 diz assim, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra que pregamos. Às vezes a pessoa está numa conversa com você e fica procurando a saída você mesmo. Às vezes em oração a gente fica, Senhor, eu não sei, Senhor. Esse texto de Romanos, veja Romanos 10 e 8, diz assim, olha, não é nem nos céus, nem no abismo. Está perto de você a resposta. Aliás, está dentro, está na sua boca. É a palavra. Use a palavra. Use o que você tem. Recebemos a plenitude. Conheçamos a palavra, aquilo que Deus diz a respeito das circunstâncias. Jesus, quando ensinou seus discípulos sobre fé, ele ensinou a exercitar, confessar a palavra. E assim eles aprenderiam a ter fé. Quando você confessa a palavra, vai gerando fé em você. Do contrário, se você confessa em credulidade, vai gerando dúvida, em credulidade. Mas quando você confessa a palavra, vai gerando, gerando fé em você. Jesus disse assim, olha, então vocês façam assim, ó. Faça, quando vocês falam assim, monte, passa daqui pra lá. Interessante, meus irmãos, né, montanha, passa daqui pra lá, vai pra lá. Interessante que Jesus não anulou que existia uma montanha na frente. Muitas vezes a gente recebe uma revelação a respeito de confessar a palavra, como esse livro traz, como a palavra do Senhor traz. E a gente começa a negar o problema, fazer uma negação do problema. O médico fala, é câncer. Não, não é não. Ó, você tá desempregado. Não, não tô não. Não é isso. Não é isso. O Senhor diz, tudo aquilo que vocês pedirem em oração, crendo que já receberam, será feito. Não é negar que a montanha esteja na sua frente, mas é olhar pra montanha e ter a convicção de que você vai orar crendo, vai ser feito. Você vai dizer, montanha, você tá aí, mas você vai passar daí, pode passar pra lá, porque obstáculo pra mim você não vai ser. Desemprego, você tá aí, mas você não vai permanecer aí, pode passar pra lá. Porque obstáculo pra mim, você não vai ser. Eu vou seguir, eu vou seguir adiante, eu não vou parar, nada vai me parar. Assim o Senhor nos ensina a orar, mas o maior inimigo das nossas almas em relação a confissão de fé, em relação a uma vida de fé, é a dúvida. Esse é o nosso maior inimigo e não tenha dúvidas a respeito da dúvida. O inimigo das nossas almas vai ficar lançando dardos pra que você duvide. Tem certeza que é isso mesmo? Tem certeza que vai funcionar? Quem disse pra você que se você confessar a palavra vai funcionar? A resposta é a palavra. Por que que vai funcionar? Porque a palavra é o próprio Deus envolvido. É a palavra dele, não é a sua palavra. Você está confessando a palavra dele, o próprio Cristo você tá trazendo pras situações. Nunca confesse em credulidade. Nunca confesse o que você sente. Ah, mas tá difícil mesmo. Ah, mas não dê munição pra um inimigo, meus irmãos. Mesmo que você se sinta fraco, confesse a palavra. O que que a palavra diz a seu respeito? Você é fraco? O que a palavra diz a meu e a seu respeito? Você é? Você é forte? Você é forte nele? É isso que a palavra diz a nosso respeito? Eu sei que todos nós temos situações, estamos passando. Todos nós. É doença? É desemprego? É aflição? É solidão? As coisas, as circunstâncias vêm pra nos afligir, meus irmãos. Todo tempo. Qual é a minha e a sua resposta? Qual é a minha e a sua resposta diante das adversidades, diante dos problemas da vida? Se você não gravar nada do que eu disse hoje pra você, grave isso. Eu, a partir de hoje, vou responder de acordo com o que Deus diz. Quando vierem os problemas, eu vou dizer, está escrito. Quando o diabo me acusar, eu vou dizer, está escrito. Quando eu me sentir sozinha, eu vou dizer, está escrito. Use a palavra. Use a palavra pra mudar as circunstâncias, pra mudar a sua vida. Introduz o próprio Cristo. Não fale em credulidade, não confesse em credulidade. Muitas vezes nós fracassamos em experiências passadas e o inimigo vem nos acusar. Isso já aconteceu muitas vezes comigo, até que eu descobri, até que eu descobri aquele versículo que diz assim, Porque vocês estão debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre você. Aleluia! O pecado tinha um domínio sobre mim. Eu era acorrentada pelo pecado. E quando eu tentava sair dele, às vezes eu conseguia por um tempo. Às vezes eu fracassava de novo. E o que eu falava? Agora eu vou ser fiel ao Senhor. O que o diabo lançava na minha mente? Ah, mas você já fracassou tantas vezes. Sabe o que é isso? É de família. Sabe essa bebedeira? Você não consegue resistir à bebida? É da família. É genético. Sabe essa coisa? Não tem solução para você. É nesse momento que o inimigo lança esses dardos sobre a sua vida. É que você tem que dizer, está escrito. Mas para isso você tem que mergulhar nesta palavra. Você tem que conhecer esta palavra. Você tem que amar esta palavra mais do que tudo, para que você saiba o que ela diz a seu respeito. E o que ela diz a seu respeito, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Todas as coisas vão bem para aqueles que estão no seu propósito. O que ela diz a seu respeito? Nenhuma condenação? O que mais, irmãos? Nós temos a palavra dentro de nós. Quando o inimigo vier dizendo que você fracassou, aí você vai fracassar de novo. Você é aquela velha pessoa. O que está escrito a seu respeito? Eis que faço novas todas as coisas. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Quando o inimigo disser para você, não, essa vaga não é para você. Porque você não consegue. Porque você não teve condição de estudar em uma escola particular. O que a palavra diz para você? Se alguém quer receber sabedoria, peça. Porque Deus a dá. Está escrito que se eu pedir, ele me dá. O que a palavra diz ao nosso respeito? Se estamos em um ambiente de trevas, ele é a minha luz. Ele é meu escudo. Ele é a minha força. Eu não estou sozinho. O diabo fala, você está sozinha nessa guerra? Está vendo? Até a sua família te abandonou. Até seus amigos. O que está escrito a seu respeito? Eu estarei convosco todos os dias. É a palavra. Use a palavra. Confesse a palavra. Ame esta palavra acima de tudo. Guarde esta palavra. mergulhe nesta palavra. Eu e você recebemos um espírito renovado. O Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Nos trazendo comunhão. O próprio Cristo habita dentro de nós. Por que então os ambientes não são transformados? Confesse a palavra. A partir de hoje, confesse a palavra. Vigie o seu falar. Vigie as suas orações. Confesse a palavra. O que Deus diz a seu respeito. Ah, aqui disse isso. Meu chefe disse isso. O que Deus diz a meu respeito? A minha família disse isso. O que é que Deus diz a meu respeito? A situação do Pai. O que é que Deus diz a meu respeito? Eu fico com o que Deus diz. Eu fico com o que Ele diz a meu respeito. Amém? Antes de falar com você. Essa palavra falou comigo. Porque eu tinha áreas na minha vida. Como eu disse até das conversas. Que é uma coisa que eu disse, Senhor. O Senhor falou comigo aqui. Aqui o Senhor falou comigo. Muitas vezes, para não ser antipática. Não é ser antipática, não. Ninguém tem que ser antipático. Para não confrontar o que a pessoa está dizendo. Eu ficava pegando aquela dor da pessoa. E alisando. E aumentando a dor. É verdade. É, você tem razão. Está difícil. Ao invés de manifestar a palavra. E de dizer. Mas não precisa ficar assim, querida. Deus tem vida. Deus tem vida em abundância. Ele não nos chamou para isso. Para uma miséria de vida. Ele nos chamou para uma vida abundante. Eu, por não querer confrontar. Ficava alisando a dor. Isso foi o que mais falou comigo. Eu não sei o que mais falou com você. Nesse dia de hoje. Mas eu quero que você saia daqui convicto. De que você tem a palavra. O Espírito habita dentro de você. E que você faça uso dela. Para mudar as situações. Que você faça uso dela. E você vai ver. Vai notar que você vai passar a viver de fé em fé. Que as pessoas. As coisas. Essas circunstâncias. Não vão te abater mais. Como abatiam. Porque você está fortalecido em fé. Amém. Se coloca de pé. Vamos orar nessa hora. Coloque diante de Deus. A sua área. De que você precisa ajuda. Seja honesto. E diga. Senhor. Eu preciso de ajuda. Caminha língua. Preciso. Preciso mudar o meu jeito de falar. Eu preciso de ajuda. Coloque essa área diante do Senhor. Pai de amor. Agora neste momento Senhor. Nós nos rendemos a Ti. Senhor. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada Senhor. Pela revelação que ela nos trouxe hoje. Obrigada Senhor. Pelo entendimento. Senhor. De quem somos. Em Cristo. Senhor. Muito obrigada. Porque a partir de hoje. Tomamos a decisão. De não ser mais vítimas. De nenhuma circunstância. Nós optamos a partir de hoje. É o que iremos fazer. Trazer o Senhor Jesus. Que é a palavra. O verbo encarnado. Para as circunstâncias. Que estão a nossa frente. A nossa volta. Senhor. É isso que queremos. Transforma o nosso falar. Senhor. Traz renovação. Renova a nossa mente. Na palavra. Senhor. Que possamos amar a palavra acima de tudo. Que possamos entender Senhor. Quem Tu és. O Senhor não é Senhor. Uma disciplina a ser estudada. O Senhor não é uma bula de remédio. Para ser lida. Não é assim que a Tua palavra deve ser lida. O Senhor é uma pessoa. E nós devemos nos relacionar com o Senhor. Nos ajuda Senhor. Nas áreas de toda a nossa vida. Em que há deficiência. Porque nós queremos ser assertivos. Senhor. Nós estamos numa década de governo. E nós vamos governar Senhor. Nós vamos governar Senhor. Manifestando e confessando Senhor. Aquilo que Tu queres. A Tua vontade. Quem Tu és. É o que vamos confessar. Vamos trazer a Cristo. Para essa cidade. Para essa nação Senhor. Vamos trazer governo Pai. Através das nossas vidas. Do corpo de Cristo. Que é a Tua igreja. Pai. Nos ajuda. Espírito Santo. Nos auxilia. Nos ajuda a lembrar de todas as palavras. Que o Senhor tem falado. Obrigada Senhor. Porque Tu nos escolheste. Obrigada Senhor. Pelo Teu amor. Que possamos manifestar esse amor a outros. Que outros possam ouvir de verdades. Que mudaram as nossas vidas. E podem mudar a vida deles hoje. Obrigada Senhor. Porque a Tua palavra está acima de tudo. Porque todo joelho se dobra ao Teu nome Jesus. E não aferrolho que permanece firme em pé diante do Teu nome. Em nome de Jesus te agradecemos Senhor. E te pedimos. Nos dê graça. Nos ajuda a achar graça no momento oportuno. Como a Tua palavra diz. Entrar com ousadia no trono da graça. E achar Senhor misericórdia e ajuda para o tempo da necessidade. Em nome de Jesus. Te pedimos e te agradecemos. Amém. Em 2021. O perfeito será visto em você.